Continuando. E aqui o Paraguai. No ponto de vista, eu trabalhei, a minha primeira lotação foi em Três Lagoas, eu laborei por oito anos e meio no estado de Mato Grosso do Sul, lá eu ocupei várias chefias, inclusive de delegado do Regional de Combate de Crime Organizado. E da mesma forma, fui por dois anos e oito meses superintendente da Polícia Federal em Mato Grosso. O maior problema que eu vejo de enfrentamento à questão, ah, o tráfico de drogas é o Paraguai. Você tem tanto o ingresso de cocaína, cocaína boliviana e colombiana, quanto a produção de maconha. Além também de tráfico de arma, contrabando de descaminho, o maior problema é nosso na região da fronteira com o Paraguai, até mais do que a fronteira com a Bolívia. Há cidades de Bela Vista, cidade contígua, né? Eu coloquei Bela Vista é contígua, a Bela Vista no Paraguai, Ponta Porã, Pedro Juan Cabaleiro, Guaíra, Sol de Guairá, Foz do Iguaçu, Cidade do Leste.